É Denis Briano, eu adoro ele, meu amigo, que já foi pro céu. Dá licença, dá licença, meu senhor. Dá licença, dá licença, meu senhor. Eu sou a gente da gostosa Bahia, porém, Pra saber seu segredo, serei banhado também. Pra você, santo, te gostar um pouquinho só. A Bahia, eu não vou roubar, eu tenho dó. Já disse, ô bonita, é terra mais linda, não é? Você é velho do tempo, e já se escreve a Bahia com ar. Deixa eu ver, Enquanto os olhos de amante são adoros, A Bahia do meu coração. Deixa eu ver, O bachado sapateiro, O chariô, O barulho, A caçada da glória. Eu sou amigo, De volta, feliz, Canto os braços abertos, Marinha. Sou poeta, E não quero ficar assim, Do longe da sua magia. Deixa eu ver, Teus sobrados e religios, Teus santos, Ladeiras e contos, Tão apostal. Dá licença, De risa do senhor do morfim, Mas a graça é trabalho mortal, Bahia dos sonhos meu, Eu fico contente da vida, E saber que a Bahia é Brasil.